Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho cabelo castanho e escuro, eles são compridos um pouquinho abaixo do ombro. Estou vestindo hoje um jaleco branco. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E na nossa aula de hoje temos a participação do nosso intérprete, o Jonathan. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciências do sétimo ano. Vou colocar minha apresentação aqui para vocês e vamos lá começar a nossa aula. Então, antes de tudo, como vocês já sabem, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos a mais uma aula de ciências do sétimo ano. É um prazer enorme, uma alegria ter vocês aqui com a gente, porque tudo vem sendo preparado com muito carinho para vocês, então saber que vocês estão aí do outro lado acompanhando as aulas, aprendendo, estimulando a curiosidade de vocês, né? Tirando as dúvidas com os professores quando vocês chegam na escola. Isso é muito bom para a gente saber que tudo está acontecendo. Então, muito obrigada por estarem aqui com a gente de novo. E na aula de hoje nós vamos falar sobre... Eu sei que muitos de vocês já sabem qual é o tema da aula porque eu sempre boto no primeiro slide. E na aula de hoje a gente vai falar sobre serviços serviços ecossistêmicos. Agora, vocês sabem o que quer dizer essa expressão serviços ecossistêmicos? Então, quando a gente fala de serviços ecossistêmicos, a gente está falando de um serviço ou de um produto que é gerado pela natureza para o benefício do ser humano. Então, isso é que é um serviço ecossistêmico. Alguma coisa que a natureza faz para a gente e que é benéfico para nós. Esses serviços ecossistêmicos, eles são distribuídos em quatro categorias. A primeira categoria que a gente tem é a que a gente chama de serviços de suporte, que são aqueles serviços ecossistêmicos que são necessários para a produção de outros serviços ecossistêmicos. Como assim? A gente tem como exemplo a formação do solo. A formação do solo é um dos serviços ecossistêmicos de suporte que é necessário para a produção de alimentos, por exemplo, que é um outro serviço ecossistêmico. A gente também tem a ciclagem de nutrientes, que é o processo que a gente já estudou em uma das aulas anteriores, que é o processo onde os nutrientes que estavam presentes naquele organismo que morreu, eles passam a voltar para esse ecossistema através do processo de decomposição que é realizado pelos fungos e pelas bactérias. Então, um organismo morre, os fungos e as bactérias vão lá, decompõem aquele organismo, pegam os nutrientes que estavam presentes nele, colocam esses nutrientes no solo para que as plantas possam reaproveitar. Então, isso também é um exemplo de serviço ecossistêmico de suporte. A segunda categoria de serviços ecossistêmicos são aqueles que a gente chama de serviços de regulação. Esses serviços de regulação são benefícios que eles são obtidos para regular os processos ecossistêmicos. Como assim a regulação climática, por exemplo, arborizar uma cidade é um serviço ecossistêmico de regulação? Porque se eu tenho mais árvores ali, eu tenho mais processo de evapotranspiração, que é o processo que as plantas liberam, essas gotículas de água para o ambiente, isso torna aquele ambiente mais fresco, com a umidade do ar, relativa do ar, maior, e isso vai ser melhor para a gente. Então, a gente tem um processo aí de regulação térmica, por exemplo, acontecendo. Então, a gente tem também um processo de regulação de patógenos. O que quer dizer isso? O patógeno é um organismo que causa doença, pode ser um fungo, pode ser uma bactéria, pode ser um protozoário. E quando a gente tem, vamos pensar em uma coisa bem simples, os sapos, eles se alimentam de alguns insetos, não é isso? Então, uma doença que é transmitida por um inseto, a dengue. Então, se a gente tem os sapos no ambiente e esses sapos estão consumindo esses mosquitos da dengue, naturalmente eles estão fazendo o processo de regulação de patógenos. Eles estão diminuindo as chances de que as pessoas ali naquela localidade tenham dengue, né? Acabem sendo infectadas pela dengue. Então, esse é um processo natural de regulação de patógenos. Isso é um serviço ecossistêmico, a natureza está ali dando aquele benefício para a gente. E é um serviço de regulação, nesse caso. A gente tem também os serviços ecossistêmicos de provisão ou abastecimento. O que quer dizer isso? São aqueles benefícios onde a gente extrai diretamente da natureza um produto para a gente utilizar no nosso dia a dia. A gente tem como exemplo os alimentos, né? A produção de alimentos é um serviço ecossistêmico de provisão. A gente tem a água, né? A gente retira essa água do ambiente e utiliza ela diretamente. É um serviço de provisão. As fibras, a madeira que a gente utiliza para fazer essa cadeira que eu estou sentada aqui agora, para fazer essa mesa que eu estou usando aqui para apoiar o computador que eu estou falando com vocês. Isso também é um serviço ecossistêmico de provisão. E a última categoria de serviços ecossistêmicos é o que a gente chama de serviços ecossistêmicos culturais. O que é isso? São aqueles benefícios que não são um objeto que a gente consegue pegar ali. São benefícios imateriais. Por exemplo, a sensação de bem-estar que a gente tem quando a gente está na natureza. A inspiração que a gente tem quando a gente está nesse ambiente. O lazer, né? A gente vai na praia, a gente vai para se divertir. Vai na praia, vai na cachoeira, no rio. A gente vai para se divertir. Uma forma de lazer. Isso também é um benefício que a natureza está proporcionando para a gente. Sem falar nos serviços ecossistêmicos culturais, como, por exemplo, os ligados à religiosidade. Tem determinadas religiões que levam as pessoas para se batizar nas águas lá dos rios, por exemplo. E isso também está sendo um serviço ecossistêmico do tipo cultural. E sem falar na estética. Quando a gente está lá num ambiente bonito, só de estar naquele ambiente, a gente já está ali se sentindo bem, justamente. Isso é também um dos benefícios que a natureza proporciona para a gente. E como é que esses serviços ecossistêmicos são produzidos? Eles são produzidos por meio do que a gente chama de processos ecossistêmicos. Então, primeiro acontece um processo ecossistêmico e aquele processo vai gerar um benefício que a gente chama de serviço ecossistêmico. A gente vai entender isso agora. Por exemplo, a gente tem um processo ecossistêmico que é a polinização. E a polinização gera para a gente, com um serviço ecossistêmico, a produção de alimentos. Como assim? O que é a polinização? A polinização é o processo onde ocorre um agente polinizador, que geralmente são os insetos, mas podem também ser os pássaros. Nesse caso que eu coloquei para vocês, a gente tem como agente polinizador a abelha. O que é que essa abelha está fazendo? Ela é atraída pelo néctar da flor. O néctar da flor exala um odor muito bom. E essa abelha é atraída até aquele ambiente. Por quê? É porque a flor é boazinha? Não, isso aí é uma estratégia dela. A flor, ela produz grão de pólen, né? Algumas flores, não todas. As flores que são masculinas ou hermafroditas, elas acabam produzindo esse grão de pólen. E o que é o grão de pólen? Dentro do grão de pólen, tem o gameta masculino, que é o anterozoide. Na nossa espécie, o gameta masculino é o espermatozoide. Nas plantas, é o anterozoide. Então, o que é que tem lá nesse grão de pólen? Esse anterozoide, que é o gameta masculino. A flor, ela pode ser hermafrodita, pode ter os dois sexos. Ela pode ter tanto o grão de pólen quanto o ovário e produzindo óvulos ali dentro daquele ovário que poderiam ser fecundados por esse anterozoide que ela mesma está produzindo. Só que para a planta, não é legal cruzar com ela mesma, ela mesma fazer uma autofecundação. Não é legal por quê? Porque a gente vai estar produzindo organismos que vão ser geneticamente iguais a ela. Se, por exemplo, essa planta for mais suscetível a uma praga, e eu só tenho ali plantas que fizeram autofecundação, cruzaram com elas mesmas, eu vou poder perder aquela população de plantas ali no ambiente. porque se uma é suscetível àquela praga, se uma consegue pegar aquela praga com maior facilidade, todas as outras também, porque elas são geneticamente iguais. Então, para os organismos, de uma forma geral, é melhor que eles façam fecundação com outros seres vivos que vão ter um material genético diferente do deles. Então, aí é que entra a estratégia de produzir o néctar. Porque produzindo o néctar, você vai atrair esses agentes polinizadores. Quando esses agentes polinizadores forem lá atrás do néctar, eles vão se sujar com esse grão de pólen. E depois eles vão pousar numa outra flor. E vão levar esse grão de pólen pra essa outra flor. Vão fecundar essa outra flor. E esse processo é meio que acidental, mas é tudo muito bem pensado, né? Não pensado como a gente, mas tem toda uma estratégia aí das plantas pra que isso aconteça. E essa planta vai ser fecundada, né? Essa flor vai ser fecundada por esse grão de pólen. E essa flor vai virar um fruto. Todo fruto que a gente consome hoje, antes ele era uma flor. Aquela parte suculenta que a gente come é o ovário da flor. Que ele cresceu em flor pra comportar um embriãozinho que tá ali dentro. E o embriãozinho tá onde? Tá dentro da semente daquele fruto. Então, a polinização é um processo ecossistêmico. A produção de alimento pra gente, que é gerada nesse processo de polinização, é um serviço ecossistêmico. Outro exemplo aqui. A vegetação. A manutenção da vegetação é benéfica porque ela promove um serviço ecossistêmico que a gente chama de regulação. Regulação do quê? Nesse caso aqui, tá sendo a purificação da água. Como assim? Quando a gente mantém essa vegetação que tá ao redor dos rios, que é o que a gente chama de vegetação de mata ciliar. Quando a gente consegue manter essa mata ciliar, a gente tá protegendo aquela água que tá ali. E também o solo. Como assim? Quando acontece chuva, a água acaba escoando pelas cidades e levando todo aquele lixo que tá presente no ambiente. Esse lixo vai parar ou no rio ou no mar, no final das contas. Se a gente mantém a mata ciliar naquele rio, quando esse lixo vier todo, ele vai ser barrado ali. Porque essa mata ciliar vai funcionar como uma rede de proteção. Ela vai barrar esse lixo que vai chegar. Então, esse lixo não vai parar lá na água, não vai contaminar essa água. Agora, vamos pensar no solo. Como é que essa mata ciliar protege o solo? Se eu tenho vegetação ali, aquela vegetação tá promovendo pequenos buraquinhos que tão oxigenando aquele solo. Aquele solo que tá se mantendo vivo, saudável. Vai ter organismos vivendo ali, como minhocas, alguns insetos. E isso é bom pro solo, porque se ele tem esses buraquinhos, toda vez que chove, essa água vai escoar por dentro desses buraquinhos. E a gente vai tá evitando também as enchentes aí. Porque o que é enchente? É quando esse solo, ele tá compactado. A gente não tem esses buraquinhos por onde a água escoar. E ele acaba ficando acumulado ali naquele solo, né? Não tem por onde ele escoar, ele fica acumulado aí e vai acabar invadindo algum lugar. Que frequentemente é a casa das pessoas. Um outro tipo de processo ecossistêmico é a decomposição da matéria orgânica, que é realizada pelos fungos e pelas bactérias. Toda vez que um organismo morre, os fungos e as bactérias que estão presentes ali no solo e no corpo desses organismos, vão tirar os nutrientes que tem ali, vão colocar no solo. E esses nutrientes vão ser reaproveitados pelas plantas que vivem lá. E essas plantas vão gerar alimento pra gente. Então, o processo é a decomposição, o serviço ecossistêmico, a produção de alimentos, de novo, aparecendo aqui. E um outro processo ecossistêmico, que é a aeração do solo. A aeração do solo, ela é causada pelos organismos que vivem ali. Nesse caso, eu coloquei a minhoca. O que a minhoca faz? A minhoca faz túneis ali naquele solo. Esses túneis permitem a passagem de ar ali, de oxigênio, pra manter aquele solo sempre vivo. E isso, esse solo sempre vivo, faz aquilo que eu já falei antes, né? Se esse solo tá vivo, eu tenho buraquinhos ali, a água, quando chove, consegue escoar por esses buracos, vai parar lá nos lençóis freáticos, vai alimentar esses lençóis freáticos. E isso vai evitar com que aconteçam as enchentes, porque essa água vai ter por onde escoar. Esse solo não vai estar compactado. E além disso, também, não vai ter o processo de desertificação. Porque o que é essa desertificação? Aquele clima seco, aquele ambiente seco, o solo tá seco, não tem nutrientes ali, não tem organismos fazendo esse processo de aeração. E aquele solo, ele vai ficar impróprio pro cultivo. Agora, vocês conseguiram aí entender do outro lado, por que que é tão importante cuidar da natureza? Porque se a gente cuida da natureza, a gente acaba tendo esses benefícios direto dela. Só que assim, gente, se a gente pensa na natureza somente como um lugar pra gente tirar benefícios, a gente vai estar tendo uma visão meio antropocêntrica, meio egocêntrica aí. Como assim? Se a gente pensa que a natureza tá a nosso serviço, a gente tá se achando ali, né, os donos dessa natureza. Só que, na verdade, os seres humanos são só mais um lá no meio de todos os outros animais, de todos os outros seres vivos que fazem parte desse ambiente. Nós não somos os únicos, nem somos os melhores. Todos os organismos que estão ali, eles têm o seu papel, eles precisam desse ambiente. E a gente também precisa. Então, por isso que a gente tem que cuidar. Mas não cuidar só pensando no nosso benefício próprio. É cuidar pensando que todos os outros seres vivos também têm direito de usufruir daquele ambiente. Não é só a gente. E agora, a gente vai falar um pouquinho, né, vai continuar falando um pouquinho sobre esses serviços ecossistêmicos. Vamos conhecer mais alguns deles nesse vídeo que eu trouxe pra vocês. Então, presta atenção aí do outro lado. Serviços ecossistêmicos Que bicho é esse? Apesar desse nome tão técnico, os serviços ecossistêmicos representam o que há de mais belo e valioso na natureza. Já se sabe que vivemos uma grave crise ambiental, que põe em risco as atividades produtivas, o bem-estar da sociedade e até mesmo a vida na terra. Uma forma de lidar com essa crise é contar com os serviços que a natureza desenvolveu de maneira sofisticada durante milhões e milhões de anos. Por exemplo... Quando os serviços ecossistêmicos são os serviços ecossistêmicos, os serviços ecossistêmicos são as contribuições diretas e indiretas da natureza à economia e ao bem-estar da humanidade. Acontece que, em vez de fazer o ecossistema trabalhar a seu favor, o homem muitas vezes tem preferido buscar complexas soluções de engenharia. É claro que esse fluxo de serviços depende de ecossistemas bem conservados, o que pede uma redução dos impactos da ação humana no meio ambiente. E ainda, para fazer com que esses serviços sejam incorporados pelo sistema econômico, que inclui governos, empresas e sistema financeiro, é fundamental que sejam valorados. Por exemplo... Se o problema é falta d'água, o que é mais vantajoso? Contratar projetos de engenharia para a construção de represas ou reflorestar as margens dos rios, a fim de que a natureza se encarregue da solução? Essa conta requer um valor monetário. A discussão sobre como fazer a avaloração dos serviços ecossistêmicos ainda está bem no início, mas já se sabe que a base para a avaloração deve se dar a partir de quatro categorias. 1. Categoria provisão, que significa a capacidade da natureza nos prover alimentos, água, matéria-prima, biocombustível, recursos genéticos, medicinais, ornamentais. 2. Regulação, a capacidade da natureza de autorregular o clima, de polinizar as plantas, de fazer controle biológico de pragas e doenças, de purificar a água. 3. Suporte, a capacidade de garantir a manutenção dos ciclos de vida de espécies migratórias e da diversidade biológica. 4. Cultural, considerada a categoria mais difícil de valorar, que é aquela que oferece beleza cênica, recreação, turismo, paz de espírito. 5. Por que é importante saber o valor econômico dos serviços ecossistêmicos? 6. Quais são os principais atores dessa história? 7. E como se aplica a avaloração? 7. As respostas você encontra nessa edição de P22On. Então, a gente viu aí no finalzinho do vídeo que esses serviços ecossistêmicos, esses benefícios que a natureza proporciona pra gente, eles devem ser calculados de forma econômica mesmo, né? A gente precisa atribuir valores econômicos pra isso. Tipo assim, quanto custa pra natureza fazer o processo de decomposição? Quanto custa pra natureza fazer o processo de polinização, de regulação climática, de produção de água pra gente? Por que isso? Porque muitas vezes a gente utiliza esses benefícios, né? A gente tem esses benefícios, mas a gente não dá valor a eles, né? A gente não valoriza aquilo dali. E se a gente não valoriza, a gente acaba gastando demais. E a partir do momento que a gente sabe quanto custa ter aquilo e quanto custa não ter aquilo, a gente passa a cuidar melhor daquele ecossistema. E é pensando justamente nesse sentido que alguns países, alguns estados, algumas cidades têm o que a gente chama de política pública de pagamento por serviços ambientais. Tem uma lei que foi instituída esse ano, no dia 13 de janeiro de 2021 aqui no Brasil, é uma lei federal, que ela é a política nacional de pagamento por serviços ambientais. E ela regulamenta que a gente precisa realmente pagar valores econômicos por eles. E a gente tanto deve pagar em forma de compensação, caso você tenha feito alguma coisa errada que fez com que aquele serviço ecossistêmico não existisse mais naquele ambiente, quanto pagar por utilizar mesmo. Então, isso daí é uma forma de demonstrar o quanto é importante a gente pensar nesses serviços ecossistêmicos, na manutenção deles, né? Se eu não tiver aquele serviço ecossistêmico ali, eu vou ter um prejuízo muito grande, tanto econômico quanto prejuízo de não ter mais aquele recurso no ambiente. Por exemplo, toda vez que a gente pensa em esgotos, né? Os esgotos, eles deveriam ser tratados para eles poderem retornar para o ambiente, né? Para a gente poder aproveitar aquele recurso depois de novo. Só que muitas vezes o que a gente vê é cidades que não têm saneamento básico, não têm tratamento de esgoto. E esse esgoto doméstico e industrial é despejado a céu aberto. Aquilo ali vai contaminar solo, vai contaminar água, vai comprometer aquele recurso. Você não vai ter mais aquela água ali, aquele serviço ecossistêmico de provisão que é a água que está ali. Então, a gente deveria parar para pensar que custa muito mais você não ter aquele serviço do que você cuidar dele. E agora chegou a hora que eu sei que vocês mais gostam aí do outro lado, que é a hora da atividade. E para a atividade, vocês podem apontar a câmera do celular de vocês aí para esse QR Code que está aparecendo na tela ou então clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. Eu vou abrir a atividade só para vocês verem como é que ela vai funcionar. Quando vocês clicarem no link ou então apontarem a câmera para o QR Code, vocês vão ser encaminhados para essa página daqui. Vocês colocam o nome de vocês, porque depois eu quero saber quem é que está lá no ranking. Clique em começar. Quando vocês clicarem em começar, vai vir para essa outra tela e vai em start de novo. Pronto. Aqui aparecem alguns serviços ecossistêmicos. Eu coloquei 10 serviços ecossistêmicos aqui. E aqui embaixo estão as categorias deles. Suporte, regulação, provisionamento ou abastecimento e culturais. A nossa tarefa é encaixar cada serviço ecossistêmico aqui na sua categoria. Então, como tem 10, vão ter categorias que vão ter mais ou outras vão ter menos. Aqui vamos lá. Organizar isso. Eu vou colocar aleatoriamente. Vou colocar aqui. Vou colocar mata ciliar aqui. Vou colocar meditação aqui. Esse aqui. Esse. Vou colocar aqui. Vou colocar esse aqui também. E vou colocar esse aqui. Pronto. Eu acho que está tudo certo. Vou clicar aqui e meter respostas. Vamos lá ver. Errei todo, gente. Mas eu sei que vocês aí do outro lado vão acertar tudinho, né? E depois vocês podem conferir qual a posição de vocês no ranking clicando aqui nessa primeira opção. Aí vocês vão ver qual a posição de vocês lá no ranking. E eu também vou conferir. E eu quero ver quem vai ser o aluno da rede que vai estar em primeiro lugar aqui. Então, pessoal, por hoje a gente vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Tenham aprendido bastante. Agora, aproveitem esse tempo que vocês têm. Pesquisem mais sobre esse tema. Pensem sobre esse tema. Conscientizem as pessoas que vivem com vocês sobre isso. A importância que a gente... E a responsabilidade que a gente tem de cuidar dessa natureza para que a gente continue tendo esses serviços, inclusive as próximas gerações. Tirem as dúvidas com os professores de vocês. Eu vou ficar aqui morrendo de saudade. Mas eu sei que a gente já tem encontro marcado na nossa próxima aula. Então, eu aguardo vocês. E até lá, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.